Olá queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Hermano. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Hermano. Hoje vamos estudar o capítulo 56 com o tema lucros. Eu sou Dora Baima e farei o estudo com vocês. Primeiro vamos ler o capítulo que diz assim, lucros. E o que tens a juntar? Para quem será? Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxestes? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou para assegurar a posição tranquila de si mesmos e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem os senos dos bens eternos. Atingida a semelhante equação, o viajou olha para trás e se difriu. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na croxa da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado para quem será? Então, queridos ouvintes, vamos então agora estudar um pouquinho esse capítulo que ele nos traz, quais as lições que podemos tirar daqui e aprender. E logo no começo do capítulo ele diz assim, e o que tens juntado, ajuntado, para quem será? Aí a gente fica pensando, o que é que construímos até hoje em nossa passagem terrena? O que queremos levar daqui? São os bens materiais ou os bens espirituais? Ele faz essa comparação no capítulo inteiro entre bens materiais e os bens espirituais. Quando tu partires para o plano superior, como é que tu vais chegar lá? Como é que foi a tua moral aqui? Como foi a tua vivência? Então, ele, inclusive no capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele traz aquela passagem. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Comparando aqui, em servir, seguir as leis divinas e os bens materiais. Como é que podemos proceder aqui? Afinal, é errado, é pecado, pecado não no sentido literal da palavra, mas é prejudicial você ter dinheiro? É prejudicial você trabalhar para conseguir esses bens materiais? Gente, não, não é pecado entre aspas, não é errado, não é prejudicial se você sabe usá-los, levando para o bem, nós realmente precisamos dessa parte material, física, precisamos nos sustentar. O trabalho, ele também dignifica, ele, Deus nos deu a inteligência para que a gente trabalhasse e pudéssemos nos sustentar. Mas vai como vamos nos comportar perante tudo isso. Então, se você pode ter dinheiro, sim. Inclusive, nesse mesmo capítulo, diz assim, É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que está em Marcos. Mas, olha só gente, quando se é rico, mas quando se trabalha no bem, Quando você tem as causas que você agarra, quando você ajuda o próximo, Então, você está trabalhando no bem, você está seguindo uma boa moral, você está sendo do bem. Então, não, não é pecado. Mas, se você tem essa corrida louca, nós no mundo global, onde a gente só busca os lucros, os lucros no sentido de Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente quer comprar supérfluos, mais a gente esquece do próximo. Então, nesse sentido, é errado. Nesse sentido, quando você se é rico e é egoísta, e aí a gente tem na pergunta 917 do Evangelho segundo o Espiritismo, Como vencer esse egoísmo exacerbado? Como vencer todas as nossas barreiras? Sendo do bem, olhando para o próximo, tendo amor, fazendo caridade. Colocando não só o nosso bem material, mas essas horas extras que a gente tem para ajudar o próximo, né? Porque, quando ele fala aqui, né? Das mães que ficam trabalhando alucinadamente e colocam outras pessoas para cuidar dos seus filhos. Não, a gente tem que cuidar também da nossa família. Olha, é importante que a gente alimente nossas crianças e nossos filhos? Sim, mas é também importante que a gente, sim, que a gente nos doe para os nossos filhos. Que a gente tenha um tempo para eles, um tempo de brincar, um tempo de educar, um tempo de mostrar quem é Jesus para a nossa vida e para a vida deles. Então, assim, a gente vai seguindo no caminho do bem. Mas, quando a gente está somente naquela correria, inclusive, muitas vezes, a gente pega os nossos filhos e, na escola, Ah, você tem que ser o melhor. Ah, você tem que competir. Que nota você tirou? Foi muito pouca. Você tem que ser melhor do que fulano. Então, nós mesmos ficamos impulsionando para os nossos filhos desde cedo. E ele cita, inclusive, aqui na passagem, que desde cedo as crianças que se tornam adolescentes já estão brigando, lutando por um espaço para ser alguém na vida. Deus nos dá os nossos dons. Muitas pessoas já vêm com eles. O dom de cantar, o dom de tocar música, o dom de ser inteligente, o dom de escrever, qualquer que seja ele. E, por isso, nesses casos, nós fazemos a nossa contribuição. Mas, e quando nós não temos os nossos dons? Nós podemos adquiri-los trabalhando. E, assim, quando a gente adquire, a gente também pode ajudar o próximo. Porque o importante nisso tudo não é o que fica. Porque a gente sabe, Deus nos empresta todos esses bens materiais. Mas, ele toma de volta quando a gente se transporta para um outro plano, um plano superior. Então, por isso que se diz, vamos nos espelhar nos espíritos superiores. Porque eles já estão muito mais evoluídos. Então, ao nosso redor, a intuição, ela é bem melhor. Ela nos traz coisas boas, pensamentos bons. Inclusive, tem duas passagens que eu vou dar uma lida para vocês aqui. Uma delas é no capítulo 6, que diz assim. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Então, vem justamente confirmar que quanto mais puros sermos, lógico que é uma caminhada de muita dificuldade. E a gente chegar a ser puro é um grande sonho. Mas, a gente pode ser melhor, trazer o amor dentro de nós e levar para o nosso próximo. A outra passagem, no capítulo 13, diz assim. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiveres, tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cíntuplo o que houver dissemeado em benefícios nesse mundo. João Bordox, 1861. Então, é isso, gente. O que a gente dar aqui, o que nos pressupomos a fazer aqui, predispomos a fazer aqui, nós vamos ganhar lá em cima. Então, lá em cima, você é reconhecido. Lá em cima, eu digo, não é um lugar, é o seu estado espiritual. Então, lá em cima, você vai chegar com um espírito evoluído. Que houve progresso. Que onde sua moral está pautada. No amor, na humildade, na caridade. Sabe? Sem olhar os excessos materiais. E é isso que é importante pra gente. Você já experimentou fazer uma caridade e dividir um pouquinho do que você tem? É tão importante a gente fazer isso porque a gente se sente muito melhor. Não é a ele, ao próximo que a gente está fazendo. É a nós mesmos. É aquilo que a gente dá com amor, com medicação. É material, é um trabalho, é um conselho. Tudo que você puder dar de você. E aí sim, você vai se sentir muito melhor. Porque você não está dando pro seu próximo. Você está dando pra você. Você está aprendendo a ser do bem. A ser melhor. E aí, aqui, ele diz assim. Quais as suas metas? O que você constrói? O que você pensa? Quando você sai desse terreno e vai pra um plano superior. Então, você tem que chegar lá. Tem? Deve? É melhor chegar lá com o espírito evoluído. Com a moral. Com a moral, sabe? Com a moral mais limpa. Com o amor dentro do coração. Então, tudo que a gente faz aqui, ele diz assim. Não constituem valores da alma. Nem trazem o selo dos bens terrenos. Esses bens terrenos é que tudo tem que ser feito por amor. Pelo amor e com amor. Isso é a nossa vitória. Esse é o nosso ganho. Isso é que nos traz a felicidade aqui na Terra. Sabe? Então, procurar ver tudo o que a família precisa. O que os teus amigos, aqueles que estão necessitados. As pessoas da rua. Uma oração é muito importante. Sabe? Quando você tem um inimigo e não consegue chegar perto dele. Alguém que te fez mal. Uma oração. É muito importante. Sabe, gente? Então, a gente pensa assim. Atingida semelhante equação, o viajou, olha pra trás e sente frio. E esse frio é o quê? É o egoísmo. É o orgulho. É estar no pedestal. Olhar pra trás e olhar o que eu fiz. O que eu fiz de bom pra outra pessoa. Ou o que eu deixei de fazer. Porque também quando você fica em cima do muro. Quando você deixa de fazer. Você também não está agitando bem. Porque você está deixando de ajudar alguém. Então, o que estamos agitando aqui na Terra? Quais são, efetivamente, como está o nosso espírito? Quais são as perdas que já tivemos? E o que já ganhamos? É isso que a gente tem que olhar pro nosso interior. Saber o que a gente está perdendo. Onde precisamos melhorar. E o que precisamos ganhar. Como está a nossa moral? Como está a nossa vida? Como estão os nossos pensamentos? Porque, inclusive, nos pensamentos, a gente também pode pensar no mal. E, quando a gente pensa no mal, a gente atrai espíritos inferiores. Por isso, é o que eu falei anteriormente. Que tal olhar pra frente, olhar positivamente e seguir o espelho dos espíritos superiores? Então, é isso, gente. Olha, fazer uma análise de tudo o que estamos fazendo aqui nesse momento. Isso é que é importante. E acertar aonde deixamos de fazer o correto. Então, é isso. Seguir em frente. Não adianta olhar pra trás. Olhar pra frente. Consertar. Construir daqui pra frente. Ok? Então, essa foi a nossa contribuição nesse estudo da obra do Caminho Verdade e Vida. Amanhã, vamos estudar o capítulo 57 com o tema dinheiro. E muita paz para nós todos. Fiquem com eles. Tchau. 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 Tchau.